Jogou em vão E sem explicação E você? Sou bom irmão Lavaia Fui obrigado A mergulhar em dificuldades E nunca passou Pela minha cabeça Tal situação Daí então Abndiquei Estruturei O meu interior O corão E aí O amor nos ensina Para a bola por cima Sem pedir perdão Vou relegar Vou relegar A sua mão A sua mão E não ligou A flor vai chão Só transfigurou Só transfigurou A ilusão A ilusão em um papel Desprez o nosso amor E mandou lá O nosso perenéu Sem falar qual foi A razão E sem ter explicação E você? Sou bom irmão Sou bom irmão Sem falar qual foi A razão E sem ter explicação E você? Sou bom irmão Tava lá Fui obrigado A mergulhar em dificuldades E nunca passou Pela minha cabeça Tal situação Daí então Daí então A vida que Estruturei O meu interior Quero ver E aí O amor Nos ensina Dar a volta por cima Sem pedir perdão Vou relegar A sua mão E não ligou A flor vai chão E aí E aí O amor Nos ensina Dar a volta por cima Sem pedir perdão Vou relegar costuma A sua mão E não ligou A flor vai chão Laiá 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 Vou relegar A sua mão Sócoal Que namorou a tua paixão